Salve, salve, salve galho ali do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou continuar mostrando aqui um pouco da teoria do ciclo pra vocês, eu sei que vocês gostam muito da teoria do ciclo, né? Essa forma de operar que é bem simples e bem potente, porque você entra realmente em pontos importantes. No vídeo anterior eu mostrei ali uma situação bem lateral, difícil, porém, pra quem operar FireMate, tranquila. Fácil de operar, pra quem operar foi meio difícil, pra quem não sabe, você vê que mesmo na lateralização ali, em uma determinada região, você pode operar muito bem. E hoje eu vou mostrar no GVPUSD também esse padrão de entrada e um pouco da continuação de como o mercado buscou ali, né? Hoje é terça-feira, 7 de outubro, eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, né? Então vou mostrar aqui o padrão pra vocês, não é um vídeo de estudo, né? Porque na hora que eu postar esse vídeo já passou, é um vídeo em caráter educacional pra você aprender e você mesmo fazer os seus próprios estudos, tá? Então vamos lá, temos aqui o canal de abertura, olha onde ele abriu aqui, regrinha básica da primeira marcação, ó. Olha como é que fica bonito, ó. Nasce tudo aqui, ó. É aqui que nasceu as 4 primeiras velas do M15, tá? Então se eu quero marcar no semanal, entender sobre o movimento de abertura, fechamento, máximos e mínimos da vela do semanal, eu vou fazer essa dinâmica no M15. As 4 primeiras velas significam 1 hora, porque são as velas do gráfico M15, 4 primeiras velas, 4 velinhas de M15, uma velinha de 1 hora. É a proporção ideal aí pra você, né, chegar nas melhores expansões possíveis aqui pra esse determinado tipo de operação. E a maioria das operações aqui, mais de 99% aqui, você vai abrir e fechar no mesmo dia, entendeu? Então aqui é o canal de abertura, as 4 primeiras velas, 1, 2, 3, 4, tá vendo? As 4 primeiras velinhas ali, marquei um canal por aqui, né, o canal de abertura. Ele rompeu pra cima, tá vendo? Quando ele rompe pra cima, o que que eu faço? Faço nada. Temos aqui agora o primeiro ciclo. Quando ele rompe o primeiro ciclo, ó, vai formar o segundo lá em cima. Ih, meu filho, o bagulho começa a ficar doido, ó. Olha onde ele rompeu, olha que já tá bonito já, ó. No vídeo anterior vocês entenderam, né, o porquê operar aqui dentro, né? Por mais que ele voltou, se ele tivesse rompido aqui, ó, eu teria feito todas as expansões aqui projetado pra cima e buscado aí, né, na humildade os 50%, mais mil pontinhos lá no chão, por exemplo, entendeu? Mas ele fez um movimento que eu gosto bastante e ele me dá outra grande oportunidade. Por quê? Essa oportunidade aqui, ela é muito boa. Então toda vez que romper C1, vai buscar C2, vai buscar, e eu já expliquei isso em vários vídeos. Uma vez ou outra, não vai, mas cara, não vai ficar aqui a semana toda. Ele tem que sair daqui, filho. Que porra de merda, que porra de perfeito, caralho. Ele tem que sair dali, meu irmão. É, rompeu aqui, ó. Essa entrada também é fodida. Essa aqui também é muito boa. É outra coringona do negócio, entendeu? Quando ele faz essa virada aqui, meu amigo, essa entrada é potente, também é muito boa. Já falei pra vocês. Então temos as duas entradas aqui, fantásticas. Né? Tá vendo, ó. Quando ele rompe aqui, ó. É aí aquilo. Se eu confio, né, que a paridade pode ir muito, e aí já me encaixa no vídeo anterior. Porque se eu acredito que pode movimentar bastante, eu posso pegar todas as expansões aqui, ó. Projetar pra baixo e formar aqui o ciclo 3, ó. Tá vendo que ele foi na base do 3, ó. Stopzinho Marcelão. Porra, tá vendido aqui. O stop é fora da caixola, né, pai? Sempre fora da caixola. Tá comprado aqui. Stop é fora da caixola. Sempre. Tá? Vai tá bem servido. Tá vendo que ele rompe ali, ó. Medi todos os ciclos, ele foi na base do ciclo 3. Essa segunda operação, por exemplo, no Shao, muitas vezes, eu nem busco 100% da expansão do ciclo 3. Eu nem busco. Eu busco ali a média dos 50%, entendeu? Nem busco 100% da expansão do 3. Busco ali os 50%, geralmente. Tá? Eu saio por aqui, ó. Já tá de bom tamanho. Por quê? Entro naquela questão do vídeo anterior. Eu peguei uma aqui, ó. Tal. E ele volta aqui. Se o mercado fizesse a primeira lateral, eu já fiz duas entradas boas. Tá vendo, ó? Então imagina que ele volta aqui, ó. Não tem lateral ainda, ó. Tem uma pernada de queda. Só que se ele voltar pra dentro, teremos uma lateral. Ou seja, ele pode lateralizar que eu consegui pegar duas entradas aí perfeitas. Tá? Isso aqui toda semana é fazer a mesma entrada. Toda semana faz a mesma coisa. Volta a falar. Você não vai ficar tomando por aqui, ó. Pode fazer aí. É que vocês batem com a bem demais. Vocês não conseguem seguir rotina, entendeu? Vocês não têm disciplina. Se você decorar tudo o que você tá fazendo ao longo das semanas por 20, 30, 40 semanas, aí eu duvido que você não vai ficar bom. É que você tem que saber tudo o que você tá fazendo, entendeu? Geralmente chega na quinta-feira e você nem sabe mais o que você fez na segunda. Esse é o grande problema da maioria de vocês aí. Eu sei exatamente cada passo que eu dei. Se eu dei errado, se eu fui emocionado, se eu não fui. Chegou sexta-feira ali e eu sei tudo o que aconteceu comigo, entendeu? Então, esse aqui é um operacional bem tranquilo, tá? E por mais que ele lateralizasse ainda, você poderia fazer uma bela de uma entrada aqui. Ah, eu entrei e voltou. Pegou stop. Ué, toma stop e cacetada de novo, velho. Tá em medo de quê, rapaz? Rompeu aqui, tá vendo? Aí foi um rompimento forte, fechou muito lá embaixo, né? Não dava pra entrar. Mas o mercado buscou ali, ó. Projeta ali pra baixo. E ele foi lá no 50%. É sempre no 50 ou no 100, tá? Sempre no 50 ou no 100. Olha como é que fica bonito, ó. Cê é louco, aqui a técnica é do homem, fi, ó. Pode tatuar. Tira o print aí pra você tatuar, ó. Olha que coisa linda, meu irmão. Cê é louco. Olha, onde vocês tem um gráfico mais bonito que esse aqui? Não tem. Hoje no mundo, não tem, não. Esse gráfico aqui é o mais bonito que tem no planeta hoje. Olha que gráfico lindo, meu filho. Olha isso. Ó. Nossa. Olha que bonitinho, meu irmão. Aqui é o ciclo 2, 3. Aqui é o 4, ó. Ele foi lá no 50 do 4. Aí ele fez o pullback e volta pra dentro do ciclo 3, ó. Ali eu tenho entrada no M1. Aí você não opera M1, ó. Ali ele entrou, ó. Cê vai ali no M1, ó. Tá entrando lá, tá vendo, ó. Fez pro backzinho ali. Cê poderia ter feito um canalzinho de referência aqui, ó. Manzona Newton ali. O que eu não gosto de M1 é o stop, entendeu? Apesar de, na minha opinião, o stop mais bem posicionado durante todos esses anos, é de diversas experiências que eu tive. O stop mais legal, independente se é M15, M1, M5, o que cê quiser. Até gráfico longo, semanal. É canal de referência em zona neutra. E principalmente pra gráfico que é M1. Ele fica mais curto? Fica muito mais curto. Imagina, se é no M15, eu tô postando pra aqui embaixo, ó. No M15, ó. Olha a diferença no M1. É muito curto. Ou seja, um pequeno movimento pode me tirar. E eu não gosto disso. Mas ele ainda chega a ser melhor do que outros stops. Por quê? A galera do scalper. O cara faz 15 entradas aí, 20 entradas. Pra pegar ali poucos pontos. 10, 15 pontinhos. E a saída dele? Qual que é o tipo de saída que ele vai fazer? Ah, eu vou sair se o mercado voltar a X ponto. Ok, mas se eu for errar 3, 4, 5, ele já foi. E no Scope vai errar. Vai sair devendo ainda. Ah, eu posiciono meu stop só no M15. Eu não uso stop no M1. Eu saio só sem voltar muito no M15. Não é, mas... Quando você devolver, você vai devolver pra caralho. Vai sair devendo muito, entendeu? Vai comer que nem passarinho, cagar que nem elefante. Né? Então são stops que eu não gosto. Stop financeiro. Ah, eu entrei com o lote e tal. Toda vez que voltar a X, eu zero. Na maioria das vezes, vai voltar a X, você vai zerar. Voltou a X pontinho, eu zero. Na maioria das vezes, vai voltar a X pontinho, você vai ter que zerar. Então são stops que eu não gosto. Esse aqui ainda, ele é um stop bem inteligente. Apesar de você encurtar muito ele, é um stop bem inteligente. Você vê, no M1 caberia ali no M1, uma pedaçõezinha com o stop no fundo. Daqui a pouco vai embala. Ele quebrou o ciclo. Quebrou o ciclo e tá indo. Então qual que é a base ali? Mas porra, agora ele pode buscar, né? Ele pode buscar o ciclo anterior aqui. Mas eu diria que ele já fez movimento suficiente. Hoje é terça-feira. Isso aqui, esse vídeo é pra chamar a atenção. Porque assim, um, dois e três. Ele já fez movimento suficiente pra você bater a meta da semana e nem operar mais. Não tem por que operar mais. O cara que pega esse movimento aqui, não tem nem por que ele pensar em fazer outras operações. E se você pegar ali, mais de dez paridades que a gente analisa lá no Femate App, praticamente aí, oito, nove delas vão ter grandes tendências formadas. Muitas vezes todas, a Z7, a Z6. Mas sempre canal de abertura, ciclo um, vai no ciclo dois, na grande maioria das vezes ali. Aí eu tô falando de quase 90%, mais de 90% das oportunidades, vai buscar. E quando vocês podem perceber, ele quebra o ciclo e começa a ganhar força compradora. Então hoje é a segunda-feira, né? Então é segunda-feira ainda. E aqui praticamente nós já teríamos meta batida, entendeu? Uma operação, a segunda, a terceira ali. Cara, o suficiente pra bater meta. Por isso que eu falo, a Femate é uma técnica que te permite bater meta muito cedo. Quem opera a Femate segue certinho. E até zera, sai da semana, para de operar durante a semana. Provavelmente aí esse cara vai sempre bater meta na segunda ou na terça-feira e já tá de meta batida. No caso aqui é segunda-feira ainda, o mercado abriu ontem e já fez toda essa facilidade. Porque isso aqui são trades fáceis. São movimentos que nós executamos toda semana. Você vai pegar todos os meus vídeos, eu vou estar ensinando isso aqui. São movimentos repetitivos. O que você tava fazendo ontem que você não pegou? Essa é a pergunta. O mesmo movimento, pra mim, é igual pra você e igual pra qualquer um. Então o que você tava fazendo que você não foi capaz de pegar esse movimento de tão fácil que ele é? Essa é a pergunta que você tem que fazer, entendeu? O que que fez você? O que que te atrapalhou pra você não ter feito o básico? Porque tá desenhado. Isso aqui não vai mudar nada. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e fica ligado. Semana que vem é só fazer isso aí que você vai ganhar dinheiro. É só fazer. Vai na fé. Faz aí por 20, 30, 40 semanas, entendeu? E eu vejo você no próximo vídeo. Vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau.